Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o missionário Cleiton Santos. O motivo de eu estar aqui trazendo esse vídeo agora é porque Deus tem falado muito forte ao meu coração. Estou gravando esse vídeo aqui pela manhã, bem cedo ainda. Deus tem falado fortemente ao meu coração. Me dê uma palavra que eu quero transmitir para vocês. Deus tem falado ao meu coração fortemente hoje, aleluia, dizendo, Fala a esse povo que eu quero usar eles. Deus está te falando, aleluia, através desta palavra. Eu quero te usar. Não estou aqui para cumprir minha vontade. Esse vídeo não é programado. Deus quer falar ao seu coração e a mensagem de hoje é Deus quer te usar. E eu quero te apresentar aqui um grande motivo pelo qual Deus quer te usar. Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam mais que serão usadas por Deus. Eu sei que tem irmãos que estão me assistindo aqui agora, que já desistiram, que dizem, Missionário, eu oro, mas Deus não me usa. Eu não sei por que Deus não me usa poderosamente. Eu quero ser usado tremendamente nas mãos do Todo-Poderoso. E outras pessoas já até desistiram mesmo. Acreditam que Deus não usa mais elas. Algumas pessoas que caíram, se levantaram, estão na presença de Deus. Deus está me usando para te falar, meu irmão. Ainda que você tenha caído, você se levantou, Jesus é teu salvador, ele apagou os teus pecados. Acredite que ele pode te usar ainda tremendamente nas suas mãos. Então eu quero te apresentar um grande motivo pelo qual Deus quer muito te usar. Mas antes eu quero te falar de algo que me fez meditar muito sobre esse assunto. Uns dias atrás eu comprei aqui esse computador para usarmos aqui para o canal, para editarmos os vídeos, trazermos a palavra de Deus. Enfim, comprei para usarmos aqui para o canal. Foi caro, né? Foi caro. Então, mas alguns dias atrás apresentou um defeito. Do nada parou. Não funcionava mais nada. Eu tive que levar para o conserto. Aí eu fiquei meditando sobre isso, né? Porque o que me deixou triste, na verdade, foi porque eu comprei por um bom preço e agora não estava usando. Ou seja, o que me deixou mais incomodado foi o valor que eu paguei por esse aparelho, um valor alto e agora não estava usando. Eu paguei e não estava usando. E eu parei para meditar muito sobre isso. Irmãos, tudo aquilo que nós compramos, nós queremos usar. E quando compramos algo por um preço alto, nós queremos usar mais ainda. Quando a gente compra qualquer coisa, né? E a gente paga por aquilo, a gente quer usar. O que Deus tem colocado no meu coração para falar para você é Deus te comprou por um altíssimo preço. E esse é o maior motivo pelo qual Ele quer te usar. Se Deus te comprou, meu irmão, é porque Ele quer te usar. Deus não nos comprou simplesmente para nos comprar. Deus nos comprou para nos usar para a sua glória e para a sua adoração. Tudo aquilo que compramos, queremos usar. Deus falou fortemente ao meu coração, fala para esse povo que eu comprei eles. E se eu comprei, eu quero usar. Tudo aquilo que a gente compra, a gente quer usar. A Bíblia diz em 1 Pedro 1, versículo 18, olha o que a Bíblia diz. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fortes resgatados ou comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo. Então foi com isso que Deus nos comprou, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, meu irmão, Deus investiu um valor altíssimo em cima de nossas vidas. O próprio Filho dEle, Ele entregou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Deus seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa referência que está aqui nesse quadro, João 3,16. É uma mensagem impactante. Se Deus me comprou, se Deus comprou você, é porque Ele quer usar. Porque tudo aquilo que compramos, nós queremos usar. Diga para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu acredito que o Senhor me tirou do mundo, foi com um propósito. Deus te resgatou das trevas, da lama, da imundícia, porque Ele tem um propósito na sua vida. Louvado seja o santo, nome do Senhor. Caso contrário, você ainda estaria lá, meu irmão. Deus te chamou é porque Ele tem plano, tem projetos para a sua vida, e você tem que acreditar que Ele vai fazer isso acontecer. Porque a partir do momento que a gente olha para a nossa própria vida e a gente diz, parece que não tem um propósito para a minha vida. Parece que simplesmente eu estou na igreja por estar na igreja. Estou tendo uma vida onde eu leio a Bíblia, onde eu oro, simplesmente por praticar isso. Mas parece que Deus não tem um propósito maior sobre mim. Deus quer usar a sua vida de uma forma especial. Se eu que sou falho, compro uma coisa e quero usar aquilo porque eu comprei, porque eu paguei, agora imagine Deus. Então se tem um motivo pelo qual Deus quer nos usar, é porque Ele nos comprou e foi por um preço alto. E Ele quer nos usar, é para a sua glória, é para a sua adoração, é para o seu louvor, é para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Então eu acredito que essa palavra que Deus me deu é porque tem muitas pessoas precisando ouvir essa mensagem, essa palavra. Levante a sua cabeça, continue nessa caminhada, meu irmão, continue buscando a presença de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Diga para o Senhor todas as horas, Senhor, eis-me aqui, me use onde o Senhor quiser e para a finalidade que o Senhor quiser. Quero ser uma ferramenta nas suas mãos para a sua adoração. Amém? Se porventura você estava pensando que não tinha mais propósito de Deus para a sua vida, que Deus não se interessava mais em te usar, saiba que Ele quer te usar e esta palavra vai de encontro a você nesse momento. Levante a cabeça, se entregue de corpo e alma para Deus porque Ele quer te usar, porque Ele te comprou. Amém? Eu acredito que tem muitas pessoas por aí precisando desta mensagem e você pode fazer isso. Quando você divulga, você está sendo uma ferramenta de Deus para abençoar outras pessoas. Amém? Então não deixe essa palavra apenas com o povo aqui do canal, mas mande para outras pessoas. Eu acredito que tem muita gente por aí que após ouvir essa palavra vai levantar a cabeça, vai continuar o trabalho que estava fazendo, vai continuar invertindo no ministério delas, vai continuar sonhando alto, acreditando, porque nós somos o povo que Deus quer usar para mudar essa geração. Nós somos o povo que Deus quer levantar, que Deus quer usar de uma forma tremenda para divulgar o seu nome pelas nações. Enfim, Deus quer nos usar porque Ele nos comprou com a finalidade de nos usar para a sua glória e para o seu louvor. Amém? Divulgue essa palavra, receba no nome de Jesus, porque é de Deus para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. A paz e o Senhor. E lembre-se, vamos continuar aprendendo sempre na palavra.